O Dispositivo Criado por Gavon para trazer paz Me interesso nisso Então irei atrás Chegando no planeta Forest for dancing Quem tem a posse do que eu estou buscando No Omnitrix E logo completo o meu plano De pé na terra e um garoto Usou seus poderes para lutar contra o mal Mas depois de muito tempo adormecido Estreitei para a minha forma normal Eu parei naquele garoto e o relógio Você não controlava nada disso era óbvio Contato Victor pra seguir com o plano Não é a última vez que nos encontramos Victor e outros ajudantes Nos entregam o relógio Tudo precisamos nesse instante Com o joelho eu sei Tudo será em vão Tudo será apenas escuridão Voltando para o relógio Você ainda vai sentir o medo Não se esqueça do nosso segredo Pois eu sou Hector Norita seu pior pesadelo Invadindo o Omnitrix Sem segredo Muito exato Meu plano é ação Tudo será tomado pela escuridão Minha demissão não É fraco em vão Achando que a vida é como ele quer No momento então Temo a omissão O demônio O demônio Se esquece O demônio Fez o sob a luz forte Até que Vilgax veio me encontrar Quer minha ajuda, você é muito fraco Então seu planeta eu vou dominar O seu nome, todos aqui estão na orita O seu planeta agora é em minhas mãos O meu exército está contrato Viu, Gax voltou, não me surpreende não Votei para o Omnitrix Mas em menos de um minuto eu saí Minha missão nunca irá poder dominar a mim Fracos têm medo, os partes são medo Leva toda a população em desespero Victor Noritas podem se manter Victor não importa o que há Nem que seja por uma faixa de DNA Saí logo na alfa de Leger Domain Do sistema Anu eu consegui voltar Victor vamos ressuscitar os cladatos Mas o entendo e só veio me atrapalhar Victor o anjo dando Eu fui até traído Minha mente está se apagando O corpo está sumindo Mesmo voltando para o relógio Você ainda vai sentir o medo Não se esqueça do nosso segredo Pois eu sou Victor Noritas é o pior pesadelo Divertido um Omnitrix sem segredo Muito exato Meu plano é ação O mundo será tomado pela escuridão Minha missão não é fraco em vão Achando que a vida é como ele quer O momento então Temo a missão do Demônios Sky Tudo será tomado pela escuridão Oh, Iron Master na track Queimou a missão do Demônios Sky Temo a missão do Demônios Sky Sim Onde temi 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 O que é isso?